Os mano e as mina de Porsche, na Gucci o dia inteiro Nós não é as ficha rosa, a Drica montou um poteiro Voltei pra revoada, se acredito é tubarão Mais uma vez, eu magoei meu coração Trouxe suas prima da rua e vai até a loirinha E a pretinha do peitinho do bundão Que é o DJ Pedro, soca com pressão Que é o DJ Pedro, soca com pressão